Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. STF pede parecer da PGR em processo contra ex-ministro Silvio Almeida. O STF está avaliando a competência para julgar as acusações de assédio sexual feitas contra o ex-ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida. O pedido foi encaminhado pelo ministro André Mendonça após a PF questionar em qual instância o ex-ministro deve ser julgado. O processo está sob sigilo e não há prazo definido para decisão. Silvio Almeida foi demitido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva no dia 6 de setembro de 2024, em meio a sérias acusações divulgadas na imprensa. A Polícia Federal enviou o relatório preliminar ao STF e Mendonça foi sorteado como relator do caso. Estados Unidos negam participação da CIA em suposto plano contra Maduro. Departamento de Estado emitiu nota. O Departamento de Estado dos Estados Unidos disse que a Agência Central da Inteligência não teve participação em um suposto plano contra o ditador venezuelano Nicolás Maduro. Em nota, o órgão classificou as alegações como categoricamente falsas. Quaisquer alegações de envolvimento dos Estados Unidos em uma conspiração para derrubar Maduro são categoricamente falsas. Os Estados Unidos continuam a apoiar uma resolução democrática para a crise política na Venezuela, informou o Departamento. Neste sábado, o governo venezuelano denunciou um suposto plano contra Maduro e outros funcionários e prendeu 14 pessoas que estariam envolvidas, entre elas, três americanos. Os Estados Unidos confirma a detenção de um militar americano. Candidato foragido pelo 8 de janeiro é preso. O candidato a vereador de Céu Azul, Marcos Galeia Patriota, foi preso neste sábado em Cascavel por agentes da Polícia Federal. Patriota é investigado por Associação Criminosa para os atos de 8 de janeiro de 2023. Desde novembro do ano passado, ele tinha ordem de prisão expedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Outro dos dois candidatos envolvidos com os atos tem mandados de prisão em aberto. E Jornal dos Estados Unidos chama Moraes de ditador e situação do ministro do Piora. Se tem um cara que eu tenho certeza que está se corroendo de raiva por dentro hoje, nesse domingo, é o grande ditador do Brasil, Alexandre de Moraes. Mais uma vez, o Brasil se torna notícia na TV americana. No canal conhecido como One News American Network. One American News Network. Que dedicou quase oito minutos, oito minutos num vídeo, numa reportagem, falando sobre a ditadura no Brasil, a censura. E aí vem a parte que eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes vai ficar puto. Quem participou quase durante todo esse programa foi o Alan dos Santos. Lembra do Alan dos Santos? Que o Alexandre de Moraes mandou prender duas vezes, pediu para a Interpol prender. Contemplou até mesmo a possibilidade de mandar jagunços para sequestrar o Alan dos Santos, colocar no avião e trazer para cá. Pois bem, ele participou agora do programa, no canal de TV One American News Network, que é a OANN. E, meus amigos, assim, assista, porque sinceramente, aqui, nesse quadro, eles falam exatamente o que está acontecendo no Brasil. Dá uma olhada. At least one of the major tech companies, Twitter, has now returned to free speech. And under the new ownership of Elon Musk, international governments are reacting to this, really highlighting how much tyrannical leaders fear free speech. We told you about Brazil banning its people from using Twitter X. Well, this led to a big free speech protest rally last week, as covered by WION. They showed Brazilians taking to the streets to stand up for free speech and call for the Supreme Court justice who banned X to reverse his decision. Former Brazilian President Bolsonaro attended and spoke at that protest. Joining us now to discuss is Brazilian journalist, my friend Alan dos Santos. Great to have you on. People were just asking in my control room, if you went out to the Brazilian protest, you're not allowed to or you'll get arrested, right? This is the state of speech in your country. Thank you so much for having me here, Ivory. That's true. I cannot go back to my country because of my opinions and the stories I wrote in Brazil. So I'm a criminal, according to Alexandre de Moraes' head, not according to Brazilian law. So that's why he ordered my arrest and deportation, but he can't because the United States recognize that as a journalist, I'm not committing any crime. And that's true. I cannot go back to my country only because of my opinion. So your speech is a crime, just your words, and that is according to one apparent dictator who is a Supreme Court justice? That's true. The same guy who put Elon Musk in this... Você presta atenção, a âncora do jornal considero Alexandre de Moraes um ditador da TV americana. Cara, não tem como esconder mais pro mundo o que esse cara tá fazendo no nosso país. The same inquiry that I am at, and both Elon Musk and I, we cannot access anything about this inquiry. So we are not supposed to know what kind of accusation we are receiving. Even the word accusation is not accurate. Because it's not the prosecutor who is accusing us. It's the judge who claims for himself to be the judge, the accusation, and the victim at the same time. So it's interesting to me that your Supreme Court dictator liked Twitter. Twitter was great. Now that Elon Musk is on there saying, okay, I own the place, now it's free speech again. Now the Supreme Court of Brazil has an issue. They don't want their people to communicate freely with each other on Twitter, it sounds like. So what do you think the Supreme Court doesn't want its people to talk to each other about? The Supreme Court is doing a great job to protect the communist, Luiz Inácio Lula da Silva, who is the president of Brazil now. So he's working as a shield to protect Lula. We have right now the worst economy ever in Brazil. We have a lot of farms being burned to the ground. And today they are confiscating the farms who have been burned. That's news today. And the Supreme Court does not want people criticizing these decisions. I'm not the only one journalist who is in exile. I was the first. But I'm not the only one anymore, sadly. There are a lot of journalists outside of Brazil, some of them in exile, other just decided to leave the country to keep doing their work. Like Luiz Lacombe, who is a very famous journalist in Brazil now, he's working with me on Terça Livre, and we are broadcasting on Axe. And that was unacceptable for the Supreme Court because they wanted to block even the streaming we are doing in the United States. Let me tell you why he wants to do this. Since Elon Musk has a company called Axe that operates in Brazil, even he is not the CEO of the company, if we are not allowed to talk in Brazil, he doesn't want us to talk to the world. So because the company is also operating in Brazil, he always do that. He put daily fines on the big techs, Instagram, Meta in general. So Instagram, Facebook, Google, YouTube, and now Axe, and even LinkedIn and other platforms. So if we broadcast outside of Brazil and people in Brazil can watch us, so Alexandre de Moraes, he puts daily fines for the company that operates in Brazil. Even the person who is broadcasting is not in Brazil. So he doesn't want our opinion to reach the people because, of course, the result is clear. People will be upset, angry, and they will protest peacefully, as you saw the last Sunday. And nothing happens in Brazil with these protests and senators that doesn't want to go on with the impeachment process of Alexandre de Moraes. But if we keep talking, if we keep clarifying things and explaining what's going on to the mass and to the people, people will understand and they will kind of force the senators to vote in favor of Alexandre de Moraes' impeachment. That's the reason he doesn't want us freely. Unbelievable. We can't have him impeached. He's going to do everything he can to stop dissidents, even if that means shutting down free speech. It's sad to see they're in Brazil. Hopefully something will change and you guys can keep free speech there. And hopefully you can go back to your home country at some point. The mainstream media, it's interesting. They don't really cover the protests out there. And we don't see free press journalists standing up for free speech in that country. I don't know why. My former colleagues and I, we used to, you know, we were taught that that was our one big stand, was free speech as free press journalists. But free press is kind of compromised in America now, too. But I'm glad in the meantime that you can at least stay in exile in our country, that we're not as bad as Brazil, at least. Alan Dos Santos, it's great to have you on. Great talking to you again. Thank you so much. I appreciate and keep doing your job, keep doing your work. One American News Network is doing a great job. And remember what's happening in Brazil can happen in the United States, too. All these journalists that are not covering what happened in Brazil, they are covering what's happening against Israel, protecting Hamas and Hezbollah, these two terrorist groups that praise Lula da Silva as a president, as Joe Biden and all the Democrats in the United States. So we need to keep our eyes open because they cannot pack the Supreme Court. Otherwise, this problem could reach the United States, too. Thank you so much. Absolutely. Thanks, Alan Dos Santos. Senador Espiridjão Amin pressiona Pacheco para que o impeachment demorar e seja apreciado pela Casa. Eu venho aqui para não apenas bater o ponto. De alguma forma, eu estou aqui batendo o ponto e dizendo presente. Mas estou aqui carregado de convicção e de preocupação. A convicção é de que o Senado não pode se omitir, nem pode abrir mão de examinar e decidir sobre o pedido de impeachment feito, apresentado ontem à tarde, e que tem repercutido de maneira controversa. Alguns reconhecem que o Senado cumpre e cumprirá com a sua obrigação de apreciá-lo, apreciar o conteúdo das ponderações, das indicações de abuso de autoridade, várias indicações de abuso de autoridade praticadas. E também há o sentimento de que esse requerimento vai ter o mesmo destino dos anteriores. Ou seja, vai ser engavetado e arquivado definitivamente num fim de ano, como já aconteceu. E o senador Stevenson sabe disso. No início do ano de 2021, foram arquivados, sumariamente, 27 requerimentos de impeachment, promovidos por cidadãos e por senadores da nossa legislatura. Então, há este sentimento controverso. Olha, tem que pôr um freio ao abuso de autoridade. Como disse ainda no sábado passado, e de maneira muito comedida, senador Cleitinho, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Tem que dar um freio. Ele foi muito suave na frase. Porque, na semana passada, exatamente na semana passada, o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, anunciava, não vai demorar muito para ser arquivado o inquérito 4781, que é a mãe desta barbaridade, ou o pai, ou o monstro que tem criado filiais do inquérito 4781, chamado inquérito do fim do mundo, derivam vários outros. O último deles é o 4792, também sob a relatoria do ministro Alexandre Moraes, que tem como objetivo o quê? Investigar o vazamento. Quem é que vazou as verdades? Porque nenhum daqueles fatos que demonstram a forma absolutamente equivocada, maldosa, como vem sendo conduzidas as investigações, não é se a investigação está sendo uma contravenção, um crime, não. O crime é o vazamento. É a sociedade descobrir isto. Então, quem é que delatou o crime? Esse é o escopo da última criatura do inquérito 4781, que eu já falei, não posso dizer que fiquei careca, e todos ficaram careca de saber, que esse inquérito é a causa de tudo. É dele que derivam julgamentos, investigações seletivas e decisões, muitas delas tomadas com base num processo secreto, em plena democracia. E há cinco anos e meio que isto está existindo no nosso país. Se o próprio presidente do Supremo diz que, vamos, em breve vamos acabar com isso, ele está reconhecendo que isso é uma anomalia. E eu não quero ficar isento disso. Eu quero ser julgado pela minha posição. Eu sou a favor de que o Senado vote este pedido de impeachment. Se abre ou se não abre. Eu quero que o meu nome seja conhecido. E o de todos os outros senadores e senadoras. Todos temos o direito e, acima de tudo, o dever de nos posicionar. E eu estou aqui para bater o ponto, ou seja, para dizer presente, eu não vou fazer olhar de paisagem diante do que está acontecendo. Porque há muito tempo, essas exorbitâncias ultrapassaram o limite do razoável e do tolerável. A situação criada a partir do início, da fundação do inquérito 471, essa história é terrível. Tem que ser objeto de uma análise criteriosa e quem tem que fazer essa análise é o Senado Federal. É a Constituição que diz isto. É o Senado Federal que tem que apreciar se o inquérito deve ser aberto ou não, o impeachment deve ser aberto ou não, e dar sequência a ele na forma da Lei nº 1079, de 1950. Eu estou aqui, portanto, para cumprir um dever com absoluta convicção e com preocupação. Qual é a preocupação de, mais uma vez, tentar enganar a sociedade brasileira? Mais uma vez, deixar a coisa esfriar para, no final, arquivar tudo numa virada de ano, como já aconteceu. Então, nós que já vimos isto acontecer, não podemos dizer que não sabíamos que isso podia acontecer. Sabemos e temos que lutar para que isso não ocorra. O que o plenário vai decidir é a decisão soberana. Nós temos que nos conformar, porque isso é uma casa democrática e que deve prevalecer a democracia. Mas vamos debater, vamos expor exaustivamente, não apenas as razões que constam do requerimento, da denúncia feita ontem, mas tantos outros fatos que estão acontecendo aos borbotões. Vamos analisar também as omissões que ensejaram, por exemplo, as condenações de pessoas que teriam praticado atos atentatórios à democracia sob o manto do vandalismo no dia 8 de janeiro do ano passado. Portanto, presidente, este é o sentido da minha presença aqui, é a minha convicção e da preocupação eu extraio a seguinte lição. Nós não podemos descuidar deste assunto. Todos os dias nós vamos ter que cobrar, remotamente ou presencialmente, que o Senado aprecie este requerimento, esta denúncia, este pedido de impeachment que foi ontem apresentado solenemente, publicamente, aqui no Senado Federal. Muito obrigado e que Deus nos proteja do arbítrio e que Deus nos permita acessarmos a justiça. Muito obrigado. Quer ver mais vídeos como este? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.